Isso não é neve. São centenas de milhões de minúsculas partículas de plástico que foram levadas para a orla marítima de Hong Kong durante o pior tufão atingir a metrópole em 13 anos. Elas são chamadas de nurdlers ou lágrimas de sereia. E se as sereias fossem reais, neste momento elas estariam chorando. As partículas são potencialmente tóxicas e os ambientalistas estão dizendo que a limpeza pode levar meses. O dano pode durar anos. Um contêiner que transportava esse material bateu contra um navio e derramou a carga. Então, como podemos ver, esse é o contêiner atrás de nós e está realmente começando a quebrar. Está espalhando todo o conteúdo abaixo de onde nós estamos. Agora as margens estão tomadas por quase 150 toneladas de lágrimas de sereia. A Sinopec produziu esse material. De acordo com a companhia, as partículas plásticas não são tóxicas ou perigosas por si mesmas. No entanto, ao longo do tempo, elas podem absorver as toxinas e poluentes que podem envenenar a cadeia alimentar, sem geridas. Nós conversamos com o cientista-chefe, o capitão Charles Moore. Ele comentou sobre isso e disse que era realmente o pior derramamento de plástico documentado que ele já havia visto. Então, é algo que é completamente sem precedentes. As pessoas não têm planos de ação sobre como limpar tudo isso. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando com o governo para tentar uma ação. Já se passou mais de uma semana desde o vazamento. E a Marinha e o Departamento de Proteção Ambiental de Hong Kong estão trabalhando para limpar a bagunça. No domingo, o Departamento de Proteção Ambiental disse que a qualidade da água não foi afetada. E a Marinha e a Marinha.